E a próxima música não é tema de filme, mas chama de Volta para o Futuro. E vai cantar ela, brilhantemente, essa noite tem o ensaio que a gente viu, muito 10, Alexandre Souco. Boa noite, muito bem com vocês. Exacional essa noite, né? Não é verdade? É uma alegria imensa poder estar aqui, é a primeira vez que eu vou tocar cantando com vocês, com essa banda maravilhosa. Bora? Vamos lá? Amor é tudo que eu tenho pra dar, depois é só pedir mais. Amor é tudo que eu te amo, não me diga que esqueceu. Amor é tudo que eu tenho pra dar, depois é só pedir mais. Amor é tudo que eu tenho pra dar, depois é só pedir mais. Amor é tudo que eu tenho pra dar, depois é só pedir mais. Amor é tudo que eu tenho pra dar, amor é tudo que eu tenho pra dar, depois é só pedir mais. Amor é tudo que eu tenho pra dar, depois é só pedir mais. Amor é tudo que eu tenho pra dar, depois é só pedir mais. Amor é tudo que eu tenho pra dar, depois é só pedir mais. Amor é tudo que eu tenho pra dar, depois é só pedir mais. Cantar depois é só ver demais Amor, é tudo que eu quero cantar Depois é só ver demais O tempo em que eu beijo nos calava a voz E no silêncio eu te amo Vem de bola pro futuro, quem ainda abre a mão? O amor só dói pra quem tu gosta atrás Cantar depois é só ver demais Cantar depois é só ver demais Cantar depois é só ver demais Amor, é tudo que eu tenho pra dar Depois é só ver demais Amor, é tudo que eu tenho pra dar Depois é só ver demais Amor, é tudo que eu tenho pra dar Amor, é tudo que eu tenho pra dar Emoção Amor, vou contar uma história pra vocês Eu era moleque Eu tenho um tio que mora em Ribeirão Preto E assim, não tinha grana Amor, é tudo que eu tenho pra dar Amor, não tinha grana Amor Amor Obrigado.